Todos colocados, ultra vencedor Didi End Lá, atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo, partida boa Didi End lá por fora, Vecili está já entrando em carreira, toma a ponta Didi End em segundo, volta por dentro, emparelhados, cabeça a cabeça Didi End é o de dentro e Vecili está de fora, 2 e 3, designate drive Corre em terceiro, táxi no lar em quarto, desejado dips, corre em quinto Angus em sexto, Unânimos em sétimo, hospital e oitavo E nono, ultra vencedor, passa na primeira, para a segunda metral da grande curva Didi End tem pequena vantagem para Vecili está em segundo, 3, 4, 5 Táxi no lar, Corre em terceiro, em quarto, lá por fora, designate drive Na quinta colocação, vai aparecer no Angus em sexto, desejado dips Contorno na curva de chegada, entram pela reta final Didi End e Vecili está abrigam cabeça a cabeça pela primeira Designate drive, Corre em terceiro, táxi no lar em quarto Desejado dips, Corre em quinto, avança Vecili está, já dominou Vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro Didi End em segundo, táxi no lar, designate drive, lutam pela terceira Na ponta, Vecili está, vai sacando um, dois e três A luta por enquanto é pela segunda Táxi no lar, designate drive, Corre em terceiro E na ponta, Vecili está, eu vou falar Vamos pegar isso aí só na ducha, Lele Guignone Cinco, seis e sete, cá por fora, designate drive, luta pela segunda Cruza a faixa final, primeiro para ver se ele está Sigo...